Cortei um círculo com 27 centímetros, outro com 20, o menor faço revestimento com jeans e mais uma parte aí para dar acabamento. O maior eu faço a aplicação aí da fita de cetim, cor verde, selo a ponta, aplico cola de silicone e agora coloco a outra fita na cor vermelha. Faço a união das duas partes, colo as bolinhas na talina, a estrela, agora o festão e aí é só terminar a decoração com peças prontas. Observa que lindo que ficou, você pode utilizar os materiais que já tem em casa, pode presentear ou vender.